Música Dados da Direção-Geral da Saúde da Portugal dão conta de mais 69 mortos e 6.653 infetados em 24 horas. O país contabiliza um total de 3.250 mortos e 204.664 casos. O norte do país continua a ser a região mais afetada, com mais 32 mortes e 4.061 infetados. Há ainda um total de 84.032 casos ativos em Portugal. O número de recuperados também continua a aumentar. Já foram consideradas curadas 117.382 pessoas. O diretor da Organização Mundial da Saúde anunciou esta sexta-feira a criação de uma espécie de cofre com amostras de vírus e outros agentes patogênicos para facilitar a partilha destes materiais entre países. E destaca que a pandemia da Covid-19 ilustrou a necessidade urgente de um sistema global e comum para partilhar materiais patogênicos e amostras clínicas para facilitar a criação rápida de contramedidas. Há 40 pessoas já morreram à passagem do tufão Vanco pelas Filipinas. Há bairros inteiros inundados e dezenas de feridos e desaparecidos. O tufão atingiu as Filipinas com ventos ciclónicos e, sobretudo, chuva torrencial. É o terceiro tufão a atingir as Filipinas em uma semana. Numerosos bairros da Manila, capital das Filipinas, ficaram submersos após a passagem do tufão, que obrigou a retirar pelo menos 300 mil pessoas. Anualmente, Filipinas são atingidas por cerca de 20 tempestades e tufões que devastam colheitas e infraestruturas e contribuindo para manter milhões de pessoas na pobreza. Amém.